Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui na nossa TV Educa e Pojuca com mais uma aula para os alunos do primeiro ano. Eu sou a professora Ana e hoje na nossa aula de língua portuguesa nós vamos falar sobre gênero textual convite. Vocês, crianças, já ouviram falar em convite ou já receberam convite? Bom, observa então, crianças, esta imagem. O que vocês conseguem ver? Muito bem, balões de diversas cores. Legal, né? E quando vocês veem alguns balões, o que vocês lembram? De uma festa. E vocês gostam, crianças, de festa? Legal, né? Lá na festa nós encontramos os nossos amigos, brincamos bastante, tem também muitos doces, salgados, balões. Legal, né? Bom, vamos ler esse texto então, crianças. Prestem bastante atenção. Querido amigo Mário, convido você para a minha festa de aniversário. Dia 9 de novembro, horário 5 horas da tarde. Local, Rua das Bananeiras, número 90. Espero você, Nóê. Crianças, esse texto que nós acabamos de ler, vocês sabiam que é um convite? Legal, né? Bom, vamos agora interpretar um pouco esse texto. Para que tipo de festa este convite que nós acabamos de ler, ele foi utilizado? Ele foi utilizado para uma festa de casamento? Não, né, crianças? Ou será que ele foi utilizado para uma festa junina? E aí? Também não. Ele foi utilizado para uma festa de aniversário? Muito bem. Agora prestem atenção à próxima pergunta. Quem é o convidado da festa desse convite que a gente acabou de ler? Será que foi Camila? Vocês se lembram? Será que foi Noé? Ou será que foi Mário? E aí, crianças? Vocês se lembram? Bom, se vocês responderam que o convidado para a festa foi Mário, vocês acertaram. E vocês sabem, crianças, o que é um convite? Bom, convite é um texto que é destinado a pessoas conhecidas, como amigos, familiares, né? A respeito de quê? De um acontecimento, ou uma festa, ou até mesmo uma reunião. E no convite, criançadas, estarão lá contidas informações importantíssimas. Informações como data, local e hora do evento. O convite, ele pode ser feito, crianças, em variados suportes. Podem ser impressos ou até mesmo por meio eletrônico. Bom, vamos ver agora o que não pode faltar em um convite de forma alguma. Então, presta bastante atenção. Em um convite, não pode faltar o nome do convidado. No convite que a gente leu no início da nossa aula, quem é o amigo convidado? Vocês se lembram? Mário. Muito bem, crianças. Também não pode faltar o evento para que o convite foi destinado. E qual é o evento desse convite? Uma festa de quê? De aniversário. Também não pode faltar em um convite, crianças, o dia, veja aqui, nove de novembro. Também não pode faltar a hora, cinco horas da tarde. Outra coisa muito importante também, que não pode faltar de forma nenhuma em um convite, é o local. Vejam aqui, crianças. Rua das Bananeiras, número 90. Lembrem também, crianças, que em um convite tem que ter o quê? O nome de quem convida. Quem foi que convidou? Aqui nesse convite. Foi Noé. Muito bem. Bom, crianças, existem muitos tipos de convites para festas de aniversários, para festas de formaturas, para festas de casamento. Existem convites também para desfiles, shows, festas escolares, chá de fraldas, batizados, e entre outros. Vamos ver agora alguns tipos de convites. Nós temos aqui esse convite, que é um convite para uma festa junina, crianças. Isso mesmo. Aqui, ó. Venha participar da festa junina da escola municipal Sebastião Patrício Pinto. Temos a data, dia 8 de junho, a hora, 14 horas, e o local, que é a escola municipal, né? E lá vai ter várias comidas típicas, apresentações e também muita diversão. Legal esse convite, né, crianças? Vamos ver também outros tipos de convite. Nós temos aqui, ó. Convite de casamento, convite de formatura, convite de chá de fraldas e até convite para batizado. Bom, vocês lembram, crianças, que é o convite que a gente leu no início da nossa aula. Ele foi feito por quem? Por Noé. Observe aqui essa palavra Noé. Noé começa com a letrinha N. E vocês, conhecem nome de pessoas, ou seja, algumas pessoas que têm um nome que começa com a letra N? E aí, conhecem? Sim ou não? Bom, vamos ver aqui algumas palavras em jogo. Nós temos aqui, Noé, Nicolau e Naí. Observe então, com bastante atenção, crianças, que todas essas palavras começam com a letrinha N. Vocês observaram? Perceberam? Noé, Nicolau e Naí. Vamos, então, conhecer diferentes traçados da letrinha N. Nós temos aqui, quatro letrinha N. Letrinha N maiúscula e letrinha N menúscula. Vamos agora relembrar a família silábica da letrinha N. Vamos lá? Na, Né, Ni, No, Nu e Não. Estas são a famílinha da letrinha N. Bom, crianças, Noé, ele fez uma lista com o nome de vários amigos para o seu aniversário. Vamos ler comigo esta lista? Nós temos aqui, ó, Natália, Neuza, Norival, Nara, Nádia, Naí, Nilda, Nicolau, Nilson e Némias. Vocês observaram que todas as pessoas que são convidadas para a festa de Noé, o nome deles começam com a letrinha N, crianças. Legal, né? Bom, chegamos ao nosso desafio de hoje. E no nosso desafio está super legal, crianças. Sim, vocês irão criar agora um convite para a festa de seu aniversário. Gostaram? Então, relembre que é muito importante as informações que não podem faltar em um convite, certo, crianças? É, para que evento, né? O convite está sendo destinado, para quem será enviado, né? O nome do convidado, a data, o local e a hora do evento. Lembre também, certo, crianças, de colocar o seu nome. Bons estudos e até a próxima aula! Bons estudos e até a próxima aula!